Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Diago de Palatibre Larissa Real, tu vai ter que aturar, tá? Pode socar, socar com raiva Gabriel R. Charme novamente O pai tá chato pra caralho Pode socar, socar com raiva Eu tô tipo chefe do bagulho Ela toda patriciou com a cintura ignorante Ela viajou na minha, vai ser vários Vapo, vapo, sequência de permetrada Me chamou e pinou a rabo Ainda quer dar sentada, brabo Eu vou tacar o peru em tu E tu vai ficar gamada, safada Tava na tua pistola Vou de quatro, eu sei que tu gosta Sequência de vara na chota Gosto que bota com raiva Dá tapa na bunda, dá tapa na cara Puxa meu cabelo, vai ou trata Pelo vai ou trata Pode socar, pode socar Pode socar, pode socar com raiva Com raiva, com raiva Pode socar, pode socar Pode socar, pode socar Pode socar, pode socar com raiva Com raiva, com raiva Pode socar, com raiva Gorila funk Vai contratar, vai contratar Puxa meu cabelo Vai contratar, vai contratar No território Que manda é nóis Decada o beat Sai da frente que eu tô acelerado Eu é tipo o chefe do bagulho Ela toda patriciou com a cintura ignorante Ela viajou na minha, vai ser vários Vapo, vapo, sequência de permetrada Me chamou e pinou a rabo Ainda quer dar sentada, brabo Eu vou tacar o peru e tu E tu vai ficar gramada, safada Ah, ah Tavo na tua pistola Vou de quatro, eu sei o que tu gosta Sei o que você vai na chota Gosto que bota com raiva Dá tapa na bunda, dá tapa na cara Puxa meu cabelo Vai contratar, pelo vai contratar Pelo vai contratar Pode socar, pode socar Pode socar, pode socar Com raiva, com raiva, com raiva Pode socar, pode socar Pode socar, pode socar Com raiva, com raiva, com raiva Pode socar, custa meu cabelo No dia em dia, a Luiz aceita, meu amor